Música Bem queridos, a paz do Senhor a todos, é um prazer ter você conosco aqui mais uma vez no nosso bloco AD Abreu e Lima em Foco. E hoje estaremos assistindo a cobertura da capacitação para a diretoria da escola do discipulado da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Vamos agora assistir as cenas e também algumas entrevistas. A capacitação para a diretoria da ED Adalp, escola do discipulado da Assembleia de Deus Abreu e Lima em todo o Pernambuco, foi promovida pela superintendência do mesmo órgão, com o objetivo de manter atualizada toda a estrutura. Os principais propósitos do evento é a capacitação dos seus colaboradores, buscando para a escola o crescimento em maturidade espiritual e melhorias no ensino aos novos convertidos. O evento foi realizado no segundo trimestre de 2015. O trabalho contou com um número expressivo de participantes que estiveram ministrando as aulas, o pastor Márcio Glauber, da Assembleia de Deus em Natal, e o pastor Altair Germano, vice-presidente da igreja. Eu gostaria de convidar vocês para juntos assistirmos um trecho da aula ministrada pelo pastor Altair Germano, dentro do trabalho da capacitação. Eu tenho dito, estive em Natal com o Mundo Anilson, já há dois anos, estivemos lá cooperando com o trabalho de capacitação. Em todos os eventos que eu tenho a oportunidade de falar para pessoas que são à frente do trabalho policial, eu ressalto o fato do grande privilégio que vocês possuem de cooperar com esse trabalho, associado a uma grande responsabilidade. É muito importante salientar e destacar que nunca, eu vou medir as palavras agora, vou medir mesmo. Em nenhuma época da igreja, eu vou medir, mas vou soltar um negócio assim, e depois eu conserto, eu tento ajeitar. Em nenhuma época da igreja, o discipulado foi entregue a qualquer um. Então, eu entendo que vocês não são qualquer um. E vocês precisam se entender assim. Eu não sou qualquer um. Porque, repito, em nenhuma época da história da igreja, o que se chama hoje, o discipulado foi entregue a qualquer pessoa. Vamos relembrar isso? Bíblia. Jesus começou o discipulado dele. E ele começou a discipular um grupo de pessoas, de forma mais específica, ele pegava as mudanças aos discípulos, mas desse grupo, 12, ele deu tratamento diferenciado. Ele deu treinamento diferenciado. Os 12 se tornaram bóficos depois da morte de Judas, ou a substituição de Judas. antes de Jesus retornar aos céus, ele, em Mateus 18, no final de Mateus 18, ele chama aquele grupo, diz assim, e fazer discípulos de todas as nações. Então, aqueles que eram discípulos de Jesus, que iam se tornar agora, discipuladores. Mas, para que eles agora estivessem habilitados a se tornarem discipuladores, eles passaram três anos com Jesus. Sendo treinados. Aprendendo sobre a Escritura Sagrada, aprendendo sobre a realidade espiritual de anjos, demônios, aprendendo sobre a intervenção sobrenatural, aprendendo a ensinar, aprendendo a pregar. Foram três anos de convivência daqueles discípulos de Jesus, para que, depois de três anos, ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles estivessem de discipulandos, tornarem-se discipuladores. O primeiro grande exemplo de que houve a necessidade de um treinamento específico, nós já encontramos na Bíblia Sagrada. o próprio exemplo de Jesus. Depois, no decorrer da história da igreja, nós vamos encontrar nada mais, nada menos, que o próprio apóstolo Paulo, cuidando do discipulado das igrejas que ele estabelecia. Quando o próprio Paulo não passava de um a três anos ensinando como fez a Antioquia em outros lugares, quando ele mesmo não fazia isso, ele delegava a responsabilidade a alguém da alta confiança dele. Priscila e Acuna foram um casal que cooperou muito com ele nisso. Timóteo nem se fala. De maneira que saímos do texto da narrativa bíblica para o chamado período dos pais da igreja. E nos pais da igreja, é o princípio mesmo. nenhum líder de igreja, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum oceão, entregava os cuidados dos novos convertidos da igreja para alguém que não estivesse qualificado bíblicamente, teologicamente, exemplarmente, integral, de forma íntegra, em termos de caráter. Não. A pessoa que ia ficar com a responsabilidade de introduzir os principais fundamentos da fé na vida dos nossos convertidos eram pessoas escolhidas a dele. Bem, já de volta aqui aos estúdios da Nova de Paz de Comunicação, vamos agora ouvir a entrevista do pastor Altair Germano, vice-presidente da nossa igreja. Nesse trabalho de capacitação para líderes de escola de discipulado, nós estaremos dando ênfase à interpretação e à exposição das Escrituras Sagradas. É imprescindível que alguém que comunica a Palavra de Deus, que ensina a Bíblia, domine todos os princípios e todas as normas de interpretação bíblica para que, interpretando corretamente a Palavra de Deus, possa expô-la também de maneira correta. Então, nós daremos ênfase à exegese bíblica, à hermenêutica bíblica e à homilética, com todas as nuances também e às necessidades de clareza na comunicação, cuidado com a intensidade da voz, o cuidado com a velocidade da voz e, acima de tudo, simplicidade de linguagem. Saber muito não significa falar difícil. Então, o líder do discipulado que desenvolve essas habilidades de interpretação e de comunicação das Escrituras, certamente, estará contribuindo para o sucesso daquilo que realiza para a glória de Deus. O senhor, qual é a avaliação desse trabalho e a importância dele para a igreja? A cada ano, graças a Deus, o trabalho de capacitação de líderes do discipulado, ele cresce em termos de participação e isso é um bom sinal, porque nós teremos aqui pessoas dispostas a aprender diversas áreas do conhecimento que acabará por resultar no melhor desempenho de suas atividades nas congregações onde desenvolve o seu trabalho. Vamos ao nosso breve intervalo e já voltamos com o AD Abreu e Lima em Foco. Venha e traga toda a sua família todas as sextas-feiras às sete da noite. Culto de Doutrina no Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima com o pastor Roberto José dos Santos. Avenida Brasil número 113 Centro Abreu e Lima. De volta ao nosso Bloco AD Abreu e Lima em Foco, hoje na cobertura da capacitação para a diretoria de Escola do Discipulado de nossa igreja. Vamos assistir cenas da aula ministrada pelo pastor Márcio Glauber. Em seguida, algumas entrevistas. Jesus disse para os discípulos, recebeu o Espírito Santo, soprou sobre os discípulos. Quando Jesus disse, recebeu o Espírito Santo, vocês acreditam que eles receberam, sim ou não? Ora, se foi Jesus que disse, recebei, eu tenho a impressão que a gente é bem capaz de ser verdade, não é não? Jesus disse, recebei o Espírito Santo, mas aí disse, permaneçam na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos porque recebereis a virtude do Espírito Santo que adivinem sobre nós e sereis testemunhas. Então nós cremos na habitação do Espírito Santo, na vida de cada crente, e cremos no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda experiência subsequente à salvação. O crente já tem o Espírito Santo, já tem a pessoa do Espírito Santo, já tem a unção do Espírito Santo, o selo, o peior, todas essas coisas já pertencem ao crente porque a unção é a pessoa do próprio Espírito Santo, lá em 1 João 2, versículo 20, diz, vós tendes a unção do santo que sabeis tudo, e no verso 27 diz, e a unção que está em vós vos ensinará todas as coisas, porque lá em João 15 ele disse, o Espírito Santo vos ensinará, então quando se diz a unção é trata-se da pessoa do Espírito Santo que é aqui no crente, isso foi muito claro para os crentes da igreja primitiva que ele disse assim, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, então o crente já tem o selo, o peior, a unção, a habitação do Espírito Santo, ninguém tem mais unção ou menos unção porque a unção refere-se à presença do Espírito Santo na vida do crente, como o Espírito Santo não caduca, não envelhece, não tem prazo de validade, então ninguém precisa de uma nova unção, porque você já tem a unção do Santo que habita em você, agora, Jesus não disse que você recebeu nova unção, Jesus disse, recebereis poder, a virtude do Espírito Santo que a lhe diz sobre vós, a unção todos têm e é na mesma medida, o poder nos pode ter mais, outros pode ter menos, e ele disse, busque até que o alto sejais resistidos de poder, e então veio a grande experiência relatada no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, que eles estavam reunidos e veio um som como que o vento vem em frente, por favor, percebam bem o que a Bíblia está dizendo, não houve vento, alguém já pegou por aí e levantava, saia das irmãs, agarraram o chapéu, levanta, chega, corre, e diz, não, 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 não teve vento nenhum a ter lugar, ouviu-se um som como de um vento veemente e imperturoso, e foram vistas línguas como que eles foram repartidas e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concebia que falasse. Aí, há dois agentes que atuam nessa transformação, nesse recebimento do batismo com o Espírito Santo. Ele disse, eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concebia. Quem consegue as línguas é o Espírito Santo. Ele disse, eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concebia. Então, quando o crente recebe, ele fala as línguas. pastor, em sua administração aqui na sexta-noite, o senhor falou sobre os desigrejados. Falamos aqui em off que temos esse rótulo, esse estigma da igreja que mais ganha almas para Jesus, mas em contrapartida que mais deixa esse pessoal se evadir, né? As pessoas, os novos convertidos se evadirem. Esse é o caminho da igreja, pastor? Essa capacitação para evitar essa evasão da membrasia? Sim, esse é o caminho da igreja e nós louvamos a Deus porque muitos pastores têm aberto a visão com relação a essa questão como nós temos aqui em Abreu e Lima, aqueles que vão em busca dos que se afastaram, a escola de circulado que está formando aqueles que estão chegando porque só através do conhecimento bíblico e através da formação bíblica é que nós temos a condição de dar a esse novo convertido o conhecimento necessário para que ele não se afaste da fé em Cristo Jesus e louvamos a Deus porque Deus tem dado capacitação ao seu povo para que nós possamos entender a importância disso porque de fato o exército de Cristo é o único exército que deixa os seus feridos para trás mas nós temos visto a necessidade de que essa realidade precisa mudar nas nossas igrejas A professora aposentada Ruth Serpa que coopera muitos anos com a escola do discipulado falou que a capacitação vai orientar e promover sabedoria a todos que participaram Este trabalho é muito valioso para cada um de nós para nos orientar mais deixarmos mais sábios na palavra do Senhor naquilo que estamos fazendo o trabalho é de suma importância para cada um de nós que somos dirigentes para os professores para todos que lideram e para os alunos que aqui tem alguns alunos também tomando parte deste trabalho fizemos questão de trazer alguns alunos aqueles que se predisporam para vir então está sendo uma benção eu não perco todos os anos eu estou aqui graças a Deus e aqui eu aprendo mais que a palavra de Deus nunca a gente sabe toda né cada dia nova e aqui estamos para nos alegrar e aprendermos mais e mais é pena que muita gente às vezes não vem participar mas não sabe o que está perdendo o diácono Genilso Bezerra membro da diretoria do discipulado da Assembleia de Deus em Natal disse que estava muito feliz por participar da capacitação meus irmãos eu sou muito feliz por poder participar desse trabalho sei que o resultado vai ser esplendoroso porque nós estamos tendo a rica oportunidade de ter homens de Deus com bastante conhecimento dado por Deus que tem nos ajudado a entender as escrituras sagradas e nós que trabalhamos com o discipulado somos muito próximos dos novos convertidos e temos como principal trabalho o trabalho de ensinamento então se capacitar num treinamento como esse é algo que Deus é maravilha de Deus para a nossa vida o vice-superintendente da Escola do Discipulado o presbítero Severino Joaquim falou dos objetivos do discipulado em relação ao discipulado o discipulado tem o objetivo de instruir o novo convertido no caminho santo do Senhor essa palavra no original quer dizer discipulado ou aprendizado aí não é só para novos convertidos mas para discípulos mais antigos que ainda não fez e que tem o desejo de aprender mais por isso que nós aqui realizamos junto com o nosso presidente a superintendência essa tão grande importante de capacitar os discípulos mais antigos porque eles têm a importância e o objetivo também de ensinar os primeiros passos da vida cristã ao novo convertido tem uma duração de quatro meses dividido em 16 aulas uma vez por semana nenhum aluno será reprovado mas todo aquele que concluir então ele vai ter um bom proveito e na conclusão do culto aliás da formatura vai ter assim a entrega do certificado com o culto e uma programação para os formandos e a família dos formandos pode participar também desse trabalho e se você ainda que está ouvindo o que é o desejo de fazer o discipulado procura a superintendência procura nós estamos prontos para capacitar você de acordo com a palavra de Deus o diácono Lindomar Valentim comentou sobre o valor do discipulado e a sua amplitude para a igreja na verdade o trabalho é avaliado com a questão de ensinar e discipular novos convertidos dentro da igreja a amplitude a divulgação desse trabalho é muito importante para a nossa igreja nos dias de hoje a gente vê tantas coisas oferecidas aí no mundo e a nossa igreja oferecendo o discipular o estudar o trabalhar na carra do Senhor para nós que trabalhamos é muito importante e para você que escuta que quer ler a palavra do Senhor também é muito importante o presbítero e o Eliton Buquerque superintendente da EDI Adalp fez sua avaliação do evento e agradeceu a todos pela participação graças a Deus tem sido uma benção o trabalho aqui da capacitação do discipulado queremos agradecer ao nosso Deus por tudo que ele tem feito esse trabalho do discipulado da nossa convenção nosso pastor Roberto que tem procurado se esforçar para ajudar esse trabalho a todos os obreiros ministério a igreja adjuntos dirigentes que tem se esforçado para cuidar dos novos convertidos as pessoas que estão chegando na igreja a gente sabe que o maior papel que a igreja tem na terra a maior tarefa é de evangelizar mas é necessário ter o cuidado dos novos assim como tem o pediatra que cuida da criança a igreja também precisa daquele pediatra espiritual e existe o discipulado para cuidar dos irmãos que estão chegando na igreja e orientá-lo para até chegar no céu o presidente da igreja de convenção o pastor Roberto José dos Santos fez referência à importância do discipulado do seu papel fundamental na igreja e do compromisso de todos com esta obra eu creio que a igreja tem um papel importante na evangelização mas ela tem um papel importante também no discipulado o resgate daqueles que muitas vezes se perdem no meio do caminho a própria palavra de Deus diz que a semente é jogada sobre vários tipos de terreno tem aqueles terrenos que não produzem por várias circunstâncias mas tem aquele terreno que é a semente que cai em terra boa e ali frutifica e a igreja tem um papel importante em lançar essa semente mas também de cuidar da terra onde esta semente é lançada e a escola do discipulado tem um papel fundamental nesse sentido porque toma para si a responsabilidade e o compromisso de dizer como disse aquele diácono ao eunuco que ia em caminho entendes tu o que estás lendo e ele diz como vou entender se não há ninguém que me explique e após o esclarecimento ele pergunta aqui tem água o que me impede de ser batizado então este papel fundamental da escola do discipulado da orientação da capacitação do novo convertido em relação às verdades da palavra de Deus precisam ser enraizadas no coração daquelas pessoas que aceitam a Jesus evidentemente que além disto precisamos ter o resgate daqueles que mesmo depois do discipulado muitas vezes por algum motivo se afastam da igreja e aí entra os irmãos que fazem a campanha de recuperação aos caídos de evangelho que é o resgate que é feito daquelas pessoas que se afastam da igreja a igreja como um corpo como um edifício vivo tem uma responsabilidade plena e que cada de nós dentro do seu compromisso e da sua responsabilidade possamos pregar o evangelho possamos discipular aquele que é alcançado pelo evangelho mas se porventura se afastar da igreja que vá um grupo em resgate destes para que possam ser alcançados plenamente pelo Senhor esta é a proposta da igreja que tem compromisso não apenas em reunir um grupo mas compromisso em fortalecer este grupo para que possa apresentar este grupo diante do Senhor na eternidade chegará o dia em que o Senhor nos perguntará onde estão as ovelhas as almas que eu te dei para cuidar e que a nossa igreja possa continuar fazendo o trabalho do Senhor enquanto é dia porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar está de parabéns a escola do discipulado o pastor Cláudio o pastor Altaí a superintendência o nosso irmão Huelto e todos aqueles que estão envolvidos nessa capacitação e que possamos cada vez mais sedimentar o ensino a doutrina no coração para que um coração cheio da palavra vai ter uma boca falando a palavra porque a boca fala daquilo que o coração está cheio que Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos que participaram da capacitação e a você por sua audiência aqui no nosso bloco AD Abreu Lima e Foco fico por aqui louvando a Deus por sua vida e desejo a paz de Cristo a todos Jair Estrajano do AD Abreu Lima e Foco para o programa Nova de Paz e a Deus Música Música Legenda por Sônia Ruberti